Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Sua missão, eu vou em paz Eu vou em paz Eu vou em paz Jesus Cristo, eu sou a missão Eu sou a missão A gente se abraça, um peregrino, um peregrino E esse abraço, um peregrino, um peregrino Minha coração avôbi, ele me levou, sobre si Ele me levou, amém Amém. 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 Juntos, nesta hora, tomamos o pão, levamos o gás e vamos receber 2017, o ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Nosso Senhor Jesus Cristo. O ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. O ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. O ano de 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 Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dona essa verdade, a alegria. Por isso, a sua família vai ser verdade. Você vai ser verdade. Seu trabalho você vai ser verdade. A sua finança, em todo o trabalho, a alegria do Senhor será realidade. Mas tudo o que Ele deseja de seus filhos e tudo o que Ele deseja de você, é que você continue buscando o reino dele em primeiro lugar. Tendo a certeza que tudo o mal será como o crente do meu peito. Agora, solte a mão dessa pessoa que aconteceu e coloque as minhas mãos sobre o seu peito. Feche seus olhos e olhe para o meu filho de dentro de mim. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu estou vivendo o ano de 2019. E mais uma vez, eu presto a minha entrega de novo. Tu és meu Salvador. Mas tu és meu Senhor. E nesses primeiros minutos, em 2017, eu quero dizer, e quero dizer, não mais o meu passado. Se afirmar, que afirmar intensamente, cada um dos meus anjos, para a tua dor. Nesse instante Eu me identifico Com todos que estão aqui Estilo da sua filha E pela televisão E ainda não te tomando Como o Senhor está aqui Eu oro Como se fosse adorando E perdendo a mim Senhor Jesus Eu reconheço Que eu profite de Ti Eu sou um pecador Perdido Vanecendo Agora Eu abro meu coração E eu te abri Ó Jesus Entra agora Viva Eu te abri Como meu Senhor E meu Salvador E eu te abri Pra me abri Eu te abri A minha foto tem Olha o pó Nas perfeitas Eu te abri Continuem com os seus olhos Enchados E eu quero fazer o meu coração Que você não vai repetir Mas eu queria orar Para você Que orou comigo Nos primeiros minutos Dois de dois mil e dezessete Você orou Que orou Eu te abri Jesus Entre minha vida Jesus Eu te recebo Que o meu Senhor E o Salvador Como você que sabe Desviar E hoje Volta a sua mão dele Eu quero fazer A minha vida E o meu coração Com você Nesse ano Você que ouve O nome de Jesus Em meio de janeiro De dois mil e dezessete Você que tomou Jesus Com o seu Senhor E o Salvador Como você que hoje Eu devo Esquilhar com ele Depois de minha alma Uma das suas mãos Eu quero te abençoar Eu quero te abençoar Estou vendo aquela coisa aqui Pode levantar Vai em cima Nesse monte Pode levantar Vinha Vinha Eu estou vendo Tantas mãos Eu gostaria de pedir Que cada irmão Você que está pronto Para essa pessoa Para levantar Saia do seu lugar Abraque Abraque ele Ore como é Para que a partir de agora Ela possa viver Como um filho Amado E querido De Senhor Desclarar Que é do Senhor Pobre a glória De Deus Amém? Amém? Vamos viver Em dois mil e dezessete O ano de nosso Senhor E salvador Jesus Vamos sair hoje Cantando Telebrando Reclarejando 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 E aí